E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Albert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo eu quero muito trazer pra vocês aqui jogos que pra mim é obrigatório ter um remake. E aí a gente entra num assunto um pouco polêmico, porque algumas pessoas não gostam muito de remake, outras querem remake pra relembrar algumas coisas, até porque tem muitos jogos também que as franquias meio que pararam ou ficaram ruins e a gente quer voltar pra época boa. E a gente acha que o remake vai recuperar isso e às vezes consegue, né? O Resident Evil foi um dos casos aí que mostrou isso. A gente teve alguns remakes que trouxeram a franquia de volta, né? O Resident Evil Remake 2, o próprio... o remake do 3 ali não foi muito bem, mas o 2 foi tão bom que ele conseguiu recuperar a franquia e a Capcom viu o que a galera queria e conseguiu trazer de volta esse público e conseguiu também acertar nos games novos da franquia sem ser os remakes, né? Então, isso traz pra gente uma sensação de que as empresas meio que testam o que o público quer, ver a reação da galera e foca ali exatamente naquele estilo antigo, trazendo a franquia de volta. E tem alguns jogos que todo mundo sempre pediu, e aí, claro, isso aqui é a minha lista, eu vi aqui num site uma lista que eles colocaram e eu tô colocando alguns games aqui que eu quero, tá? E eu quero muito que vocês comentem aqui a lista de vocês, jogos que são obrigatórios, tá? Não são jogos que, ah, isso aqui talvez tivesse um remake, não. Pra você, qual jogo que merece, obrigatoriamente, o remake? Tem que existir até o fim da sua vida, por exemplo, você tem que jogar esse jogo como remake ainda. Não um reboot, eu não quero que essa franquia volte aí com um novo game, né? Como normalmente acontece. Ah, uma franquia que tá aí há 20 anos sem acontecer um jogo e eles voltam com um novo jogo. Não, não é um novo jogo, é um remake. Refazer o jogo que você jogou quando você jogou na sua infância. É basicamente isso. O primeiro jogo da lista, que eu vou colocar aqui, é o Resident Evil Code Veronica. O Code Veronica, pra mim, ele é um jogo que é um pouco fora da curva, em vários sentidos. Primeiro que eu joguei esse jogo antes de alguns outros games da franquia Resident Evil, porque o Resident Evil eu conheci no Resident Evil 3 Nemesis, que pra mim é o melhor. Não sei se foi porque eu joguei primeiro, mas pra mim é o melhor, é o mais completo em vários sentidos, né? Tudo bem que o 2 é excelente, o 1 também é muito bom, mas o 3 Remake, ou o 3 Remake, o 3 Nemesis, ele pra mim é muito bom porque eu joguei demais ele, eu tenho lembranças muito boas, não só do game, mas também de estar jogando com meu primo, né? A gente jogava direto, a gente comentava sobre o game, então eu tenho boas lembranças dele, por isso que eu gosto bastante e me decepcionei demais com o remake do 3. Então, é uma franquia que eu gosto muito e o Code Veronica, ele tem algo diferente pra mim. Ele é fora da curva porque eu não joguei ele na minha casa e eu também não zerei ele. Eu joguei ele na Lan House, na época na Lan House de jogos, de consoles, na verdade, que tinha Playstation 2, eu jogava lá. Então, algumas vezes, quando eu jogava esse jogo, o meu save tinha sido deletado. Pois é, eu jogava lá algumas, sei lá, duas vezes por semana, né? Pagava ali duas horas por dois reais, era um réu a uma hora, e jogava o game tranquilamente. Quando eu ia jogar durante a semana de novo, tava lá e aí na outra semana já não tava mais. Algumas vezes aconteceu isso e eu me frustrei, acabei não zerando o jogo. Mas é um jogo fora da curva justamente por isso, que eu não joguei na minha casa. Eu tive experiências diferentes com esse game, só que eu gosto muito dele, porque ele também é diferente. Ele era pra ser um game da cronologia principal, acabou sendo um jogo meio que extra aí, né? Meio que um spin-off, só que é maravilhoso, cara. Ele é um jogo muito bom do que eu lembro dele. Ele é um jogo muito bom e eu gostaria muito que tivesse um remake justamente pra eu ter a experiência em casa. Eu já tentei jogar esse jogo depois de muito tempo, né? Recentemente. Mas eu não consegui, porque eu não sei, cara. Eu tenho um sentimento que é um pouco esquisito com esse jogo. Eu gosto dele, do que eu vi, mas ao mesmo tempo me traz uma lembrança ruim justamente da época que quando eu ia jogar o meu save não tava lá, sabe? Então eu não consigo terminar esse jogo na versão original dele. Eu preferia um remake, né? Pra que eu conseguisse jogar ele por completo. Aí sim eu tenho uma experiência. Por isso que eu quero tanto um remake desse Code Veronica, que deve rolar, né? Ainda não tem nada confirmado, já trouxe vídeo pra vocês falando sobre isso. Mas pra mim é um remake obrigatório, que tem que acontecer. E isso é uma coisa que tá mais próxima até mesmo do que outros jogos que eu vou citar aqui. O outro game que eu quero citar aqui é o Black. Black também é um jogo que eu gostaria muito do remake. Só que nesse caso aqui, eu gostaria que ele tivesse um remake, um soft boot. Soft reboot, na verdade, né? Que seria basicamente um remake da franquia, né? Trazer as coisas que a gente tem no jogo. Só que um soft reboot seria um reboot mais ou menos. Que é um termo que a gente usa aí quando a galera pega ali alguns elementos do jogo original e traz algumas mudanças. Então é isso que eu gostaria que acontecesse aqui nesse remake do Black. Porque é um jogo que eu gosto também muito. E me marcou muito porque eu sempre joguei muito Medal of Honor no Playstation 1. No Playstation 2 eu joguei menos. Mas o COD também, né? O Call of Duty na época também tava crescendo. Eu lembro que eu joguei muito o COD 3. Não lembro exatamente qual ano. Mas eu comparava, né? O COD com o Black. Eu falava, pô, o Black aqui você consegue destruir o cenário. Você consegue ter mecânicas ali diferentes. E no caso do COD, a gente não tem isso. Inclusive muitos elementos ali do Black vieram pro COD também. Vieram pro Battlefield, né? Porque é um jogo realmente revolucionário ali na sua época. Infelizmente não teve uma continuação. Tem uma continuação espiritual, né? Boa parte da equipe fez uma continuação espiritual ali, mas não ficou legal. Mas é um jogo que eu gostaria muito do remake. E isso nos modos atuais. Essa gameplay que o Black trazia me deu uma sensação muito na época do Medal of Honor. O Medal of Honor que eu jogava lá atrás no Playstation 1. Só que com elementos mais absurdos. Que eram explosões e coisas que a gente fazia que a gente nunca tinha visto antes. Então eu queria muito que isso rolasse de novo. Um remake do Black seria incrível. Então seria muito bacana ver o Black e o próprio Medal of Honor. Que é o próximo aqui da minha lista. Que também eu acho que mereceu um remake. Refazer tudo da franquia. Recomeçar a franquia seria maravilhoso. Agora principalmente no momento que a EA tá numa fase ruim com o Battlefield. Trazer a franquia Medal of Honor de novo seria maravilhoso. Porque é um grande nome. É um nome que marcou muitas gerações. E pessoas que jogam hoje jogos de guerra jogaram muito Medal of Honor. E principalmente também pra trazer mais um jogo de guerra pra atualidade. Que a gente tá precisando. A gente só tem o COD e só, eu diria, jogo grande. Quer dizer, claro que tem muitos outros jogos de guerra. Mas jogo grande que consegue disputar com o COD não existe, cara. E eu acho que franquias grandes precisam voltar pra que isso aconteça. Um Black, um Medal of Honor, o próprio Battlefield tem que voltar. Pra que a gente tenha mais opções de jogos de guerra, mais opções de jogos multiplayer, de tiro, de FPS. E também pra disputar um pouco esse mercado de jogos de FPS com o COD. Que tá nadando abraçadas aí na frente de todo mundo. Então eu queria muito que isso rolasse com o Medal of Honor também. Pra que a franquia voltasse. Talvez um Black e um Medal of Honor remake, cada um ali na sua franquia, seja difícil. Mas eu acho mais plausível e mais fácil um Medal of Honor voltar do que um Black. Mas ainda assim, eu acho que seria obrigatório ter um remake do Black. Até mesmo pela nostalgia, mesmo que ela não fosse continuar depois. Mas fazer um remake desse jogo e também fazer um remake do Medal of Honor voltar lá desde o primeiro, cara. Questão do nazismo, coisas que o Medal of Honor não tratava. Que seria muito bom ter de volta nesses jogos com o título Medal of Honor. Seria maravilhoso. Por último, eu quero trazer aqui o Need for Speed Underground 2. O remake do Most Wanted já tá pra rolar. Então por isso que eu não tô colocando ele nessa lista aqui. Já trouxe vídeo pra vocês, os atores meio que vazaram. Já tá praticamente confirmado. Não temos a confirmação oficial da EA. Mas deve tá rolando em breve. Só que o Underground 2 também, pra mim, é um remake obrigatório. Eu acho que depois do remake do Most Wanted, ela tem que fazer do Underground 2. Que é um jogo maravilhoso. Também é um jogo que eu joguei muito. Eu prefiro o Most Wanted, pra mim é o melhor da franquia. Mas o Underground 2 me marcou muito também. Principalmente na época do Lan House. Era quando eu levava meu memory card pra Lan House. Compartilhava com meus amigos. Colocava ali no console dele pra que a gente pudesse compartilhar os nossos carros. E ver o carro um do outro. O que que um melhorou. O que que o outro colocou. Se colocou um turbo, um nitro, um aerofólio, neon no carro. Como é que foi a foto da capa de revista que ele tirou. Tudo isso, cara. Era muito legal. E eu acho que isso tem que voltar exatamente da mesma forma. A história poderia melhorar sim. Porque na época eles não utilizavam cutscene, né? Era fotos ali e tal. E eles podem colocar de uma forma mais cutscene de fato. Ou manter como era originalmente. Não sei. Mas eu acho que é um jogo obrigatório. Need for Speed Underground 2 é obrigatório ter um remake. E com o remake do Most Wanted, ele indo muito bem. Certamente a EA vai voltar aí pro Underground 2 depois. Quem sabe eu torço pra que isso aconteça. E fazer o remake do Underground 2 também. Pra mim é obrigatório. Tem que acontecer com toda certeza. E eu acho que a EA vai fazer. Tiveramos três jogos da EA aqui, né? Mas eu quero muito que vocês comentem jogos que vocês jogaram na infância. Eu sei que tem outros games aqui, né? Que eu vi na lista do site aqui. Por exemplo, o site tava listando Silent Hill. Tava listando The Witcher. Também o Bully. Mas são jogos que eu não joguei na minha infância. Então por isso que eu não coloquei. Não faria sentido eu falar desses games. Mas eu quero muito que vocês comentem aqui quais jogos que pra vocês são obrigatórios. Não precisa ser uma lista grande. Não precisa ser um top 10. Fala aí alguns jogos que já vêm na sua cabeça. Quando você pensa em remake, quais jogos que vêm de primeiro na sua cabeça. Esses certamente são os jogos que você quer obrigatoriamente para um remake. Que foi isso que eu fiz aqui nesse vídeo. Fala aqui embaixo. Vai ser bem bacana a gente fazer essa discussão no campo de comentários. Dar uma conhecida aí nas ideias e nas opiniões de vocês. E eu vou ficando por aqui. Não esquece de conferir os vídeos que saíram recentes no canal. Tô aparecendo na tela pra você. Um abraço. Fica um Deus. E fui.